Pra mim, Gisele, tu toquei com o sinal dela? Gisele, no momento que você começava a falar sobre o segundo caso confirmado de monkeypox, mais conhecido como varíola dos macacos. O primeiro caso foi em Santana do Paraíso, você vai falar de Fabriciano, né? É, o caso que foi confirmado de um paciente de 33 anos em Coronel Fabriciano, a Secretaria de Saúde do município confirmou este caso, né? É o segundo caso, então, no Vale do Aço. Em nota, a Secretaria de Saúde detalhou que é um homem do sexo de 33 anos e ele retornou recentemente de uma viagem dos Estados Unidos. Ainda conforme a Secretaria, este paciente, ele apresentou os sintomas da doença e foi hospitalizado no Hospital Vital Brasil, em Timóteo. Segundo a administração pública, o morador já foi tratado e cumpre o isolamento domiciliar e até, inclusive, ganhou alta médica. Este é o segundo caso registrado de monkeypox aqui no Vale do Aço, né? Ontem a gente noticiou que foi registrado o caso em Santana do Paraíso, onde a paciente ainda continua em isolamento. E em todo o estado, a Secretaria de Estado de Saúde já contabilizou, até o momento, 221 casos positivos da doença. Nico? É, Gisele. A gente tem que tomar cuidado, né? Com todo esse tipo de treino, a gente está dentro de uma pandemia e agora a OMS declarou aí a emergência global de saúde em razão desse monkeypox mais conhecido como varíola dos macacos, né? Obrigado, Gisele, por sua informação. Gisele, acho que não voltou hoje mais não, né?